Em Mastering the Art of French Cooking, publicado pela primeira vez em 1961 por Julia Child, nós encontramos, entre os vários clássicos da culinária francesa, o consomé. E pra fazê-lo, a gente vai colocar 4 xícaras de caldo numa panela com sal, salsinha, alho poró e qualquer outro temperinho que você tenha em casa. A receita pede 5 xícaras de caldo. Aquele que ainda não foi pra panela em fogo médio vai ser misturado com uma clara de ovo. Assim, só até começar a fazer uma espuminha. Na panela, com o caldo já quente, a gente acrescenta a misturinha de caldo e clara e com o auxílio de um fouet misturamos até espumar bastante. Em fogo baixo, por 20 minutos, esse caldo vai cozinhar e quando estiver nesse ponto, a gente pode coar com o auxílio de uma peneira e um guardanapo. E o consomé fica assim, um caldo perfumado e super claro.